Alô, alô, galera bonita na internet, você está vendo ali um catamarã que está pronto para sair e visitar mais de pertinho as líquias das esculturas de Brené. E aí você pode navegar por esse rio paralelo ao Oceano Atlântico e pode caminhar aqui pelo Puerto Madero na Argentina, opa, e Recife na Veneza Brasileira. É que é bem parecido, né, com o Puerto Madero. Vou falar nos meus vídeos e você vai ver o Puerto Madero na capital portenha e verás que é muito semelhante. Lembra que eu disse que parecia com Recife? Está aí a prova. Você está agora na Veneza Brasileira. Daqui a pouco você vai ver o restante dessa linda e maravilhosa cidade brasileira. Fui, galera bonita da internet. Fui, galera. Fui, galera.